Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma nuvem cheia não chover Pode alguém aparecer E acontecer de ser você Um cometa vira o chão Um relâmpago na escuridão E a gente caminhando de mão dada De qualquer maneira Eu quero que esse momento Dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã No outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma nuvem cheia não chover Pode alguém aparecer E acontecer de ser você Um cometa vira o chão Um relâmpago na escuridão E a gente caminhando de mão dada De qualquer maneira Eu quero que esse momento Dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã No outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Abel e Caim Encontraram-se depois da morte de Abel Caminhavam pelo deserto E reconheceram-se de longe Porque os dois eram muito altos Os irmãos sentaram-se na terra Acenderam o fogo E comeram Guardavam silêncio A maneira da pessoa cansada Quando declina o dia No céu assomava alguma estrela Que ainda não havia recebido seu nome A luz das chamas Caim percebeu na fronte De Abel a marca da pedra E deixou cair o pão Que levava a boca E pediu que lhe fosse perdoado Seu crime Abel respondeu Tu me mataste Ou eu te matei Já nem me lembro Aqui estamos juntos Como antes Agora sei que em verdade Me perdoaste Disse Caim Porque esquecer É perdoar Eu procurarei também esquecer Abel falou devagar Assim é Enquanto durar O remorso Dura a culpa E a gente está me ama De mão dada De qualquer maneira Eu quero que esse momento Dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã No outro dia Se for eu e você Se assim acontecer O remorso Se for eu e você Amém.